Alphaville 2 em uma casa especial, porque você pode comprar ou alugar. Dá uma olhada nas imagens. São 1.200 metros de área de terreno, 600 de área construída, 4 lindas suítes e um lazer completo para você desfrutar com a sua família. O valor da locação é especial e de venda melhor ainda, né Luiz? Isso aí. Valor de locação R$16.000,00, valor de venda R$4.000,00. Liga para você, para maiores informações, qual o telefone? 419-18802 ou direto no meu celular 989-895512. Alphaville Imóveis.